A novidade começa aqui! Sucesso! Muito bom pessoal, amigos do programa Revolução Gospel Eu estou com essa menina linda, essa garotinha Que já está revolucionando aí no mercado gospel Que é a Julia Maciel, olha que legal Com um CD invencível Olha, Julia, invencível mesmo, né? Jesus realmente é invencível Vamos conversar um pouquinho com ela, gente Julia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, melhor agora, né? Estando aqui com você Quantos anos você tem? 11 anos? Que legal E você começou a cantar com quantos anos? 4 anos Com 4 amigas já cantava? É, qual igreja você concorda? Igreja Batista Nova Canaã Batista Nova Canaã Beijo aí pra toda a Batista Nova Canaã E quando você conseguiu cantar com 4 anos Qual a cantora que te identificava mais? Samuel Fernandes? Assim, na igreja, a primeira ou a segunda vez Foi do Samuel Fernandes Ele fez uma música Samuel Fernandes? E que ele fez a música pra mim Estava com a música Ah, que legal! Eu não sei como sempre é uma música aqui O Dono Ricardo, né? Que está revolucionando O Anderson Freire também Muito bom O Denis Sous, amigão meu O Adriano Barreto É, você pegou tudo compostor bom, hein? Davi Fernandes Que é muito bom também O Rio do Lopes São compostores que estão em todas O Nildo Costa também Que está revolucionando O Marcos Elias também Que está em todas, né Marcos? Legal! E qual o amor da ficção você tem Que você se identifica mais? O Atlântico É difícil, né? Escolher É isso que a gente... É isso que a gente... Tá, mas tem uma canção aqui Cadê? O Anderson Freire O treinamento vive É um título diferente, né? Dá uma palinha pra gente Descensão Vem, e me deixe, por favor O treinamento vive com o seu senhor Ele me adotou assim Com o pai Se inscreve em um Ele me trouxe pra mim É um título diferente Ótimo! Muito bom! Julia, você participou várias vezes Já do programa do Raul Gil Foi muito bom pra vocês? Foi uma experiência muito boa Legal! Inclusive eu vi vários vídeos seus Participando do programa do Raul Gil Que teve muitas visualizações Está comprando A primeira vez que você cantou Eu lembro que o vídeo seu Que caiu no YouTube E assim Dentro de uma semana Bombou de visualizações Muito bom, né Julia? Legal! E pra você, né? Que é adolescente Tem 11 anos Qual o conselho que você dá Para todos os adolescentes Que estão te assistindo? Querem ter honrar os seus pais Porque os seus filhos É muito bom da pena Sempre Acompanhecer É, vale a pena, né? Legal! Bom, agora nós vamos para o tic-tac rapidinho Tá? É o tic-tac Bate bola É, comida Larissa 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 Feijão, arroz 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 Legal! Qual música você mais gosta? Qualquer um? Sonhos e desenhos Ah, do seu, né? Sonhos e desenhos Legal! Qual o seu cantor preferido? Bruna Carla Bruna Carla Uau! Muito bom! O seu é o opositor preferido? Todos Todos Legal! Ahm... O seu lazer O que você faz nas horas fábricas? Ah, eu ensaio O que é 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 o que é? Não É, o que é 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 o que é? Você faz aula de canto, né? Ah Treina bastante essa voz aí Legal! E agora você está na gravadora Prisma Dos nossos amigos Elias e Achi Teve o lançamento na semana passada Teve o lançamento na Júlia Foi muito bacana E quando eu cheguei aqui Quando eu cheguei eu peguei um grão Legal! E o que é que você espera dessa gravadora Que está começando agora Com novos talentos Talentos juvenis Mais talentos que já começaram a revolucionar Eu acho que eu quero levar mais a silêncio Porque eu quero pedir a minha apresentação 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 Legal! Não, gente Aqui tem uma plateia, sabe? Essa plateia não para de falar Gente, olha Os contatos da Júlia vão estar aí No vídeo editado Pode pegar o contato dela Convide-a Para louvar na sua igreja Congresso de adolescentes Congresso juvenil Todo congresso que tiver aí Congresso de jovens Muito bom, né Júlia? Pode convidar a Júlia Que ela vai estar cantando De qual cidade você é? Ah, eu estou na Bahia Na Bahia Estou morando em São Paulo Ah, legal! Um abraço a todos os baianos, né? É, tem bastante talento Novo da Bahia Eu, na Júlia Legal Manda um abraço Para quem você quiser Quero mandar um abraço A minha família Que está lá na Bahia Para minha mãe Para o meu pai Para o Isaac Marcelo Juninho Para a Beca O Leandro Vinícius E Vinícius Gama Muito bom Linda, muito obrigada Pela sua participação Que Deus continue Reconocionando o seu ministério A sua vida Que você possa crescer Com esse talento Com essa humildade Que você tem Tá bom? Beijo, gente! Tchau Tchau para todos vocês E agora para... Mas o cristão sabe que é processo Um processo para se tornar Adorador com excelência Com um caráter de cristão Inabalável, na coragem Tão poderoso em oração A prova é só um detalhe Um treinamento especial Preparação para conquistar Dimensão sobrenatural Mas só cristão Mas só cristão Entendi O que o mundo Nunca compreende Sem outras sabes Me deu provação Para formar Um caráter de cristão O que eu não faço É blasfemar E dar as costas Se minha vitória Está no topo Dessa prova Isso é treinamento Vive com o poder É... 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 Estando na bênção Ou na provação Sempre tem de sobra Fé no coração E dar as coisas E dar as coisas E dar a dor Treinamento Vive com o meu Senhor Eu sou filho Ele me adotou assim E como um bom pai Sempre tem o melhor pra mim Sempre tem o melhor pra mim Sempre tem o melhor pra mim